Dois machos em casa, sem brigarem, eles brincam, mas não brigam, vamos fazer, porque o fila brasileiro que é um cão dominante, o pastor alemão que é um cão que geralmente não é dominante, mas pode ser, então o segredo, não tem segredo, primeiro o fila veio depois o pastor alemão, ele já estava aqui há 5 anos, quando o fila chegou, 4 anos, 4 horas e meio, e o fila respeita, essa questão do próprio animal respeitar que o chefe é o artigo dono do território. Segunda questão, o dia a dia, acho que a presença do dono todo dia inibe qualquer tipo de briga, de briga por território, no começo tinha, quando ele chegou com 5 meses, ele brigava um pouquinho mais, o fila com 5 meses já se defendia bem, mas principalmente eu vejo a questão da inteligência animal, disso eu vou brigar para quê? Vou perder meu território, o que me foi cedido, vou perder meus alimentos, vou perder a atenção do meu dono, e aí eles naturalmente se organizam a não brigarem, então não é tranquilo, precisa de alerta sempre, mas não é tão difícil ter dois machos, agora tem que entender que um já tem que ser dominante do território, senão eles vão disputar, obviamente. Tchau. Tchau.